Música Gente, após vocês estão dormindo, já estão deitados, curtindo a vida, olha a minha cara de acabado Não dorme há uns dois dias? Também, também, também O que a gente tá fazendo? Tentando conquistar o mundo Ensayar Corrisão Carão, carão Não sei, mas é carão Corriso, só sorriso, sorrisão Muito feliz da vida Sempre final Final, final, final Vai, 500 mil na porta agora Champanhe, 500 mil na porta Champanhe Música 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 Meus amores, meus fãs queridos Inacreditável Que a gente chegou na final Eu ainda tô um pouco assim passada Mas eu quero agradecer Eu quero agradecer pelo apoio de vocês Obrigada a todos os grupos que se unem Aos fãs que se unem Pra votar no time do Luquinhos Eu e Marquinhos Tamo aí, semana que vem Vamos precisar mais ainda Mais do que nunca de todos vocês Mas eu já quero agradecer muito Essa jornada tem sido incrível Única Sou muito feliz por ter chegado na final Por ter me superado E principalmente pela força de vocês Obrigada, vocês são os melhores fãs do mundo Um beijo, boa noite Fiquinhos, vamos agradecer todo mundo Gente, obrigado Gente, a gente teve triplo 10 Maior nota da noite E isso eu não esperava na minha vida Danção do Jive E é isso aí, agora é a final Precisamos de vocês Obrigada, vocês são os melhores